Polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 2 de outubro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Justiça Eleitoral valida registro de candidaturas do PL em Três Lagoas após disputa interna. Pessoas com deficiência auditiva terão atendimento específico. O portal RCN 67 tem novo layout mais moderno e prático. Projeto Capitania Itinerante presta atendimento em Três Lagoas. Eleitores só podem ser presos em flagrantes em casos específicos. O professor Vitor Wagner de Oliveira é o nosso entrevistado do dia. Ele que é o candidato a prefeito pelo PSTU. Seis horas e trinta e um minutos, seis e trinta e um. Agora vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo com os destaques do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de um atropelamento. Veículo que atropelou duas pessoas, deixou uma em coma, fugiu e a polícia achou drogas nesse veículo. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar de um belo exemplo de uma indústria de embalagens aqui em Três Lagoas. Já já te explico em detalhes. Quem chega agora com o seu destaque é o Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. A Avenida Custódio Andros recebeu melhorias na via. Já já todos os detalhes. Está aí, daqui a pouquinho, toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias. Desta quarta-feira, 6 horas e 32 minutos, 6 e 32. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quarta-feira é de céu ensolarado e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima poderá chegar a 41 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 41. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 26 graus e máxima de 41. Inocência tem mínima de 26 e a máxima de 39 graus. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 e a máxima deverá ser de 40. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a você que também está ligadinho aqui no RCN Notícias. 27 graus e a temperatura nesse momento em Três Lagoas, com umidade relativa do ar em 47%. Ana, já começa baixo. 47 já? Muito baixo, né? A gente vai ter aí a mínima, segundo previsão aqui, por volta de uma hora e quarenta minutos da tarde, 30%. A gente sabe que dá bem mais, bem menos do que isso, né? E a sensação é horrível. Abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, temos um céu com poucas nuvens, Ana. Isso que é indicação de que chuva mesmo a gente não vai ter pelos próximos dias, né? Nem hoje e nem futuramente. Tem previsão para algumas regiões de Mato Grosso do Sul, para o estado, está dando alerta de risco de tempestade, viu? A quarta-feira será de altas temperaturas, mas Mato Grosso do Sul entrará em alerta para risco de tempestade, com rajadas de vento até 60 km por hora e volume de chuva de 50 milímetros. A capital, Campo Grande, amanheceu hoje com o céu cinzento provocado pelas queimadas. Lá em Campo Grande, hoje, a mínima será de 33 e a máxima de 35 graus. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia é válido entre o meio-dia até o final da manhã de quinta-feira para Campo Grande e mais 70 municípios do estado. O calor intenso na região pantaneira está previsto para hoje, com máximas que podem chegar a 41 graus nessa região de Corumbá, Quidauana, Porto Murtinho. Outras máximas previstas para esta quarta-feira são para Três Lagos e Paranaíba, né? Que pode ter uma máxima de 40 graus. Hoje a gente sabe que a sensação, ela ultrapassa os 40 graus. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, explica que o avanço de uma frente fria favorece o aumento de nebulosidade e a possibilidade de chuvas acompanhadas de tempestades. O alerta é válido para municípios de Água Clara, Amambaia, Anastácia, Naurilândia, Angélica, Quidauana, Caracol, Douradina, Deudaples. Nessa região mais para o norte, também para essa região mais para o leste, menos Três Lagoas. E o para Três Lagoas não está dando um afaste. Pode ser que pegue parte do município de Três Lagoas, né? Pode ser que parte do município de Três Lagoas seja atingido por essa chuva, né? Por esse vendaval que está previsto para hoje e para amanhã, inclusive, aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos ver se vai se confirmar, mas a previsão é de calorão para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. Agora são seis horas e trinta e seis minutos, seis e trinta e seis. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega a trazer as primeiras informações para a gente do setor policial. A gente já começa falando de furtos de fio de energia porque um homem invadiu uma loja próxima à rodoviária, cortou os fios e esse homem, ele foi preso, Alfredo Neto. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Foi, Ana. Foi preso assim que trombou com a viatura da Rádio Patrulha. Esse cidadão, ele teria invadido durante a manhã de ontem, Ana, essa loja de departamentos que estava fechada ainda e alguns vizinhos teriam percebido aquela movimentação, a barulheira em cima do telhado e ligou para a Polícia Militar. Assim que uma viatura da Rádio Patrulha que estava na região da DEPAC resolveu ir para o local para poder fazer essa averiguação, acabou encontrando com um suspeito ali que é rotineiramente abordado por furtos, entre outros crimes e suspeito esse que estava carregando ali uma muca, como eles chamam, uma quantidade grande de fios de cobre cortados. Questionado, esse homem de 38 anos respondeu que tinha achado em um local um lixo e que estava levando para a residência dele, onde ele iria retirar a parte de plástica ali, a cobertura, para poder revender o cobre e comprar entorpecentes. Achando estranho a conversa, os policiais acabaram ali fazendo uma revista com ele, achou um alicate, foram até o local onde o mesmo foi identificado por algumas testemunhas, como a pessoa que teria saído do local onde teria sido violado e danificado por esse criminoso. Esse homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado e preso em flagrante por furto qualificado, invasão de propriedade e também por dano ao patrimônio. Agora, a vítima ficou no prejuízo porque um criminoso como esse não tem dinheiro para ressarcir. Infelizmente, a vítima vai ter que repor esse material, refazer toda a fiação elétrica do local e ainda vai ter que investir ainda mais em equipamentos de segurança devido ao que já existe lá, ter sido burlado por esse criminoso. E é claro, a sociedade em volta ali, da rodoviária, que espera ter um pouco mais de tranquilidade com esse que foi preso em flagrante até a audiência de custódia. Assim que passar pela audiência de custódia, a sociedade espera que esse fique mais um tempo no presídio para que não volte a delinquir, já que os mesmos aí, por conta do vício em crack, acabam não se importando com quantas vezes sejam pegos, Ana. A importância única, a preocupação deles é conseguir angariar dinheiro para poder comprar o entorpecente, Ana. Lamentável, né, Alfredo? Mas a gente fala de uma outra ocorrência também registrada aqui em Três Lagoas. Nós tivemos um atropelamento grave, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Ontem à noite, a Força Tástica e também o Departamento de Trânsito da Polícia Militar, o Peltran, foram chamados para poder fazer acompanhamento de um veículo. Veículo esse, um Fiat Touro de cor marrom, que teria causado um acidente na Avenida Custódio Andrius, com o cruzamento com a Felinto Miller. Por lá, uma mulher que estaria tentando atravessar a avenida assim que o sinal ficou favorável para ela, acabou sendo ali fechada por essa picape que jogou essa mulher no chão e, posteriormente, ou mesmo fugiu. O SAMU foi chamado para a vítima, que teve escoriações leves. Mais à frente, Ana, a mesma picape, a mesma caminhonete, acabou atropelando um homem de 48 anos que foi arremessado ao solo, acabou sofrendo traumatismo craniano. A unidade de suporte avançado do SAMU foi chamada para poder fazer o transporte dessa pessoa, esse homem, até o hospital auxiliadora, para onde ele foi levado em estado gravíssimo e entubado, segundo o contato que nos repassou a informação e foi colocado ali no boletim de ocorrência. A polícia militar fez rondas atrás desse veículo e, um pouco mais à frente, ali na custódia Andrius, depois ali da região da Adem, foi localizada essa picape. Picape essa, Ana, a qual dentro teria 12 paradinhas de crack, ainda teria mais quatro de cocaína e ainda um cigarro de maconha, além de alguns apetrichos para consumir o entorpecente, como o de chavador para poder ali moer a maconha e ainda um tubo metálico para poder fazer a inalação da cocaína. O veículo foi apreendido, a polícia civil agora vai investigar o caso para tentar identificar quem é a pessoa que estava dirigindo o carro, porque dentro do veículo a polícia militar encontrou alguns cartões de crédito, Ana. Cartões que estavam no nome de duas pessoas, dois masculinos. E agora a polícia vai tentar descobrir se esses cartões são pertencentes a essas pessoas que estariam no carro ou alguém que seria o responsável por dirigir o veículo ou as pessoas teriam cedido esse veículo para alguém que causou o acidente ou se o veículo teria sido pego sem autorização. Infelizmente, é um caso que a polícia vai precisar investigar um pouco mais aprofundado para poder descobrir, infelizmente, essa vítima de atropelamento que vai precisar de uma recuperação um pouco mais severa para poder sair ali da unidade de terapia intensiva, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Seis horas e quarenta e dois minutos, seis e quarenta e dois. O Antônio Luiz tem um recadinho para a gente agora, Totó? Isso mesmo, Ana. Vamos falar aqui do Hospital Auxiliadora. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de quinze médicos clínicos, tem também especialistas e eles estão lá o dia todo, todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, que tem médicos especialistas, também uma equipe multidisciplinar e tudo isso está à sua disposição, sempre oferecendo o melhor tratamento. E são mais de vinte convênios atendidos, além do particular, e tudo com suporte completo do hospital que existe aí há mais de cento e cinco anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Seis horas e quarenta e três minutos, seis e quarenta e três. Falando agora sobre as eleições, gente, já está em vigor a lei que determina que eleitores não podem ser presos durante o período eleitoral. A prisão de eleitores, ela só pode ocorrer em algumas situações específicas. A reportagem é do Sidney Cardoso. A determinação começou a valer em primeiro de outubro e segue até quarenta e oito horas após o encerramento da votação. Conforme o artigo 236 do Código Eleitoral, nenhum eleitor pode ser preso ou detido nesse período. No entanto, há exceções à regra. A prisão pode ocorrer em caso de flagrante delito, por sentença condenatória de crime inafiançável ou por desrespeito a salvo conduto. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a medida busca garantir o equilíbrio da disputa e evitar que prisões sejam usadas como estratégia para prejudicar candidatos. O comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, Major Ronaldo Moreira, explica como funcionará o procedimento de prisões em Três Lagoas e destaca a importância dessa medida. Sim, somente em caso de flagrante delito e outras ocorrências, nós acabamos por conduzir a delegacia, mas com certeza o delegado não vai só ouvi-lo, mas não vai efetuar a prisão ou a detenção. A importância é assegurar a cidadania e o direito do voto do cidadão. Ações consideradas crimes no dia da eleição incluem, por exemplo, uso de alto-falantes e amplificadores de som, promoção de comício ou carriata, a regimentação de eleitores, propaganda de boca diurna, divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos e publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de propaganda, sendo permitido apenas manter em funcionamento aplicativos e conteúdos já publicados anteriormente. Em Três Lagoas, mais de 86 mil eleitores estão aptos pela Justiça Eleitoral para irem às urnas em 6 de outubro. São três candidatos a prefeito e 166 candidaturas para o cargo de vereador, sendo 111 homens e 65 mulheres. Pelo aplicativo e-título e pelo site do TSE, é possível o eleitor consultar o local de votação. 6h45 agora, 6h45min, o Antônio Luiz tem mais um recadinho, Totó? Isso mesmo, Ana. Sabe qual a diferença aí na escolha de um bom produto ou serviço? É justamente quem tem mais experiência e sabe o que faz e faz melhor. A Madeforro está há 12 anos no mercado e tem foco no compromisso com o cliente, sempre oferecendo o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, box para banheiro, vidros, persianas, pisos laminados. E todos os vendedores são especializados nas melhores soluções para os seus projetos. Então está esperando o que é isso? Solicite aí um orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. A Madeforros fica na Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Mademinas. Madeforro valorizando o seu ambiente. Ana? Agora são seis horas e quarenta e seis minutos, seis e quarenta e seis. E neste dia primeiro de outubro, o portal RCN67 está de cara nova, moderno e prático. O portal RCN67 proporciona uma melhor experiência para os internautas. Sem perder a credibilidade da notícia, a reportagem é do Israel Espíndola. Neste primeiro de outubro, o grupo RCN de Comunicação lançou o novo layout do portal RCN67. O que já era sinônimo de modernidade, ficou ainda mais prático e interativo. O novo layout do portal RCN67 integra as plataformas multimídias em um único lugar e foi projetado com tecnologia de ponta para garantir agilidade, segurança e interatividade aos usuários. Sem perder a credibilidade e acompanhando a modernidade. Os internautas ficarão sabendo de tudo o que acontece em Três Lagoas, com a cobertura da equipe de reportagem que não para de produzir conteúdo dos quatro cantos da cidade. O grupo RCN detém 12 veículos de comunicação. Com esse novo layout, o portal RCN67 ficou mais dinâmico. Se o leitor quiser saber de tudo o que acontece na capital do estado, é só acessar a página Campo Grande, onde também há acesso à emissora Rádio CBN Campo Grande, que faz parte do grupo RCN de Comunicação. E não para por aí. No portal RCN67, o internauta terá informações de outros municípios, como Dourados, Paranaíba, Aparecido Tabuado, que também possui páginas exclusivas. A coordenadora de jornalismo explica que a informação está na palma da mão dos nossos internautas. É praticamente a notícia na palma da mão, todos os dias, e com uma ferramenta que oferece melhor navegabilidade, traz também modernidade e essa leveza para o internauta. Além de reunir todas as plataformas, como TV, emissoras de rádio, também a versão digital do jornal impresso, tudo o que o internauta merece no dia a dia para ficar bem informado. Então, fique à vontade para navegar na informação e no entretenimento. Acesse rcn67.com.br. 6 horas e 49 minutos agora, 6h49. Daqui a pouquinho nós vamos entrevistar o candidato do PSTU, a prefeito de Três Lagoas, ele que disputa a prefeitura de Três Lagoas, o professor Vitor Wagner de Oliveira. Daqui a pouquinho, o nosso entrevistado do dia. 6 e 49, a gente fala agora sobre a sessão de ontem. Na sessão de ontem, a Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou o projeto de lei de número 84, que promove mudanças na acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. O projeto de autoria do Executivo Municipal altera o artigo 5º da Lei 4.243, de 3 de setembro de 2024, que estabelece a obrigatoriedade de atendimento por videochamada para pessoas surdas com deficiência auditiva, mudez ou afonia no município. A proposta estipula que as empresas terão um prazo de 180 dias para se adequarem às novas normas. Esse projeto é visto como um avanço na inclusão social e no acesso de pessoas com deficiência a serviços essenciais, garantido que possam se comunicar de forma mais eficiente com empresas e órgãos públicos por meio de videochamadas. Além da proposta que beneficia a comunidade surda, outros projetos também foram debatidos na sessão. O projeto mais discutido na sessão desta terça-feira é o que torna obrigatório o socorro a animais atropelados, com multa de R$ 4 mil para quem descumprir. O projeto de autoria do Executivo foi encaminhado para a Comissão de Defesa e Direito dos Animais. Durante a tramitação do projeto, alguns vereadores usaram a tribuna para falar da importância da proposta e de se ter mais leis severas para quem maus trata animais. Teve vereador que sugeriu alteração no projeto, solicitando que fosse estabelecido um local para o tratamento dos animais vítimas de atropelamento. Seis horas e cinquenta e um minutos, seis e cinquenta e um. Antônio Luiz, tem um recadinho para a gente agora, Totó? Isso mesmo, Ana. Vou falar sobre o La Paloma Residencial, esse empreendimento exclusivo que está chegando aqui em Três Lagoas. É respirar qualidade, inspirar a viver. No La Paloma, você encontra terrenos a partir de trezentos e sessenta metros quadrados, que são projetados para proporcionar liberdade e bem-estar, sem abrir mão da sua privacidade e segurança. Imagina aí você estar perto de tudo o que você precisa, na melhor localização de Três Lagoas, Apenas dois minutos da Lagoa Maior, é a combinação perfeita entre conveniência e tranquilidade. Então não espere mais para você começar o seu projeto de felicidade no La Paloma Residencial. Viva o melhor da vida, viva no La Paloma. Se você quer saber mais, é só chamar no WhatsApp 67999-397426 ou ainda acessar www.financial.com.br. Ana? Seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois. E a Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Pantanal, está em Três Lagoas para realizar diversos serviços voltados a proprietários e condutores profissionais e amadores de embarcações. Eu conversei com o sargento responsável por esse trabalho em Três Lagoas, que deu mais detalhe das ações que estão sendo realizadas na cidade. Nós vamos ficar aqui até o dia trinta, quinta-feira, até as dezesseis e trinta. Nosso atendimento está sendo de oito e meia da manhã até onze. A gente para para o almoço, treze horas, treze e trinta, a gente retorna, fica até as dezesseis. Depois vocês retornam quando? Isso, atendemos até quinta-feira, sexta-feira a gente tem outras atribuições. E na próxima segunda-feira, no dia sete, a gente retorna e fica até o dia dez novamente, que é na próxima quinta-feira. Por que desses dias todos aqui em Três Lagoas? Tem muita demanda? Isso, o principal é a demanda, como a gente aqui tem, acredito que no Mato Grosso do Sul a maior demanda de embarcações de esporte e recreio, tem muitos aquaviários, muitos amadores. Então, a demanda de Três Lagoas é muito grande. Por isso, o nosso foco é tentar atender o maior número de pessoas, para todo mundo andar correto, não ter problema, não ter dor de cabeça. Quais são os serviços que vocês estão oferecendo aqui? Hoje nós estamos renovando documento de embarcações, fazendo transferências de propriedades e jurisdições, renovando as carteiras de arrais, estão tirando foto para o pessoal que ainda vai fazer a prova. Estamos também, a parte de carteira de aquaviários, a gente está renovando, emitindo segunda via, e também tirando dúvidas do pessoal. E é importante frisar agora que voltou o seguro obrigatório, o seguro de embarcações. Então, o pessoal que ainda não aderiu, que tiver alguma dúvida, alguma dificuldade em emitir o seguro, pode vir até aqui, que a gente auxilia, a gente faz junto aqui no sistema, para a gente andar correto aí. Esse trabalho é oferecido somente em Corumbá? Então, o atendimento ao público, o presencial é só em Corumbá. Então, para evitar esse deslocamento do pessoal, principalmente o pessoal mais carente, a gente vai trazendo para as localidades. A gente vai em Três Lagoas, Nova Andradina, Angélica, etc. Todo o estado do Mato Grosso do Sul. E só vocês que realizam esse serviço? Isso, só a Capitania Fluvial do Pantanal. Temos também a nossa agência subordinada, que é a agência de Porto Murtinho, porém, ela tem de outra parte do estado, mas a parte de Dourados, a parte de Jardim, é outra parte. Mas a maior parte do estado é da Capitania Fluvial do Pantanal. Qual que é a importância de ter toda essa documentação? Principalmente a gente andar correto, evitar transtornos, e no caso de um acidente também, a gente estar com a documentação correta minimiza um pouco o impacto do transtorno. burocrático, né? E a gente sempre frisa também o uso correto do colete, a obrigatoriedade do uso do colete, e é basicamente isso. Seis horas e cinquenta e cinco minutos? Seis e cinquenta e cinco tá aí, viu, gente? Então, quem precisa do serviço da Capitania Itinerante, regularizar a questão de embarcações, ter toda a documentação necessária pra você pilotar barco, é só você procurar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico em frente à Praça Ramstevich. Eles vão estar atendendo até amanhã, quinta-feira, depois eles dão uma pausa e retornam na próxima segunda-feira novamente com todos esses atendimentos. Seis e cinquenta e seis agora, seis horas e cinquenta e seis minutos, e a gente fala agora, gente, de uma ação muito bacana que aconteceu entre amigos e colaboradores de uma indústria instalada aqui em Três Lagoas. Eles realizaram uma ação de limpeza em uma área de preservação. Então, vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola. World Cleanup Day, traduzindo, o dia da limpeza. É uma ação global promovida por esta indústria de embalagens plásticas que também está instalada em Três Lagoas. A ação de limpeza aconteceu no domingo, 29 de setembro, contou com 81 voluntários entre colaboradores da indústria e amigos. O objetivo? Recolher resíduos sólidos que foram descartados no meio ambiente de forma errada. Crianças, adultos percorreram pela via em frente da indústria recolhendo todo tipo de lixo. Como explica a gerente da ANCOR Três Lagoas, Patrícia Souza. Então, o objetivo dessa ação é a gente poder fazer uma limpeza próximo das nossas unidades e poder, além de tirar resíduos da natureza, ajudando aí a sustentabilidade, o meio ambiente, e poder também conscientizar as famílias, os colaboradores e as crianças, né? Mostrando aí a responsabilidade que todos nós temos de contribuir com o meio ambiente. A indústria de embalagem está instalada aqui em Três Lagoas desde 2008 e tem uma preocupação muito especial com o meio ambiente. Tanto é que recicla 90% dos resíduos que ela mesmo produz. O dia da limpeza começou em 2021 e no último domingo foram recolhidos mais de 4 toneladas de lixo. 4 toneladas de resíduos. Foram recolhidos pneus, garrafas plásticas, latas, papelão, tudo devidamente ensacadas e foram encaminhadas para o local correto de descarte, como pontua a analista de sustentabilidade, Leidiane Oliveira. Nós recolhemos cerca de 4 toneladas de material. A gente ainda está fechando esse volume porque foi um volume bem grande comparado ao nosso trabalho social do ano passado. Então, todo esse material vai ser destinado para um aterro controlado certificado aqui do nosso município. 81 pessoas passaram a manhã de domingo diferente. Foram apenas algumas horas de trabalho junto com os amigos e o resultado vale para a vida toda. A gerente da planta âncora aqui em Três Lagos ressalta que esta ação já aconteceu em outras áreas de preservação. Então, a gente escolheu aqui próximo da empresa porque a gente viu que havia muito material acumulado. Então, como a gente está aqui muito próximo, a gente viu realmente que era um ponto foco não só de dengue mas de acúmulo de lixo que poderiam trazer outras pragas e também poderia estar contaminando. A gente está próximo aqui do Rio Paraná. Então, a gente viu aí como uma oportunidade realmente de limpar a área que a gente já realizou na cascalheira e também no balneário. Estamos numa época de mudanças climáticas, queimadas, escassez hídricas e esta ação vem de encontro de como devemos nos comportar diante do meio ambiente que pede por socorro. A gerente da indústria em Três Lagoas pontua que a empresa tem essa responsabilidade com o meio ambiente. Sim, com certeza. A planta aqui de Três Lagoas produz embalagens plásticas, mas em outras plantas do Brasil e do mundo a gente produz outros tipos de embalagem com alumínio para alimentos farmacêuticos. Então, aqui especificamente tem embalagem plástica e a gente é muito preocupado com o meio ambiente, então a gente tem várias ações para reduzir o consumo de plástico, para reduzir o consumo de gás carbônico, para reduzir toda a parte que a gente utiliza de papelão, de plástico, de madeira dentro da fábrica. Então, tem várias ações hoje que a gente trabalha para realmente melhorar e contribuir para o meio ambiente. Seis e cinquenta e nove agora, seis horas e cinquenta e nove minutos, vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para entrevistar ao vivo o candidato do PSTU, professor Vitor Wagner de Oliveira, candidato à prefeita. Daqui a pouquinho. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Se cobre Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Família Tudo, Grupo RCN. A promoção Família Tudo já fez a felicidade de muita gente. e agora, chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de quinhentos reais. Ah, para participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand, Yes Cosmetics, Karina, Elétrica 3, HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro, mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Prepare-se, a corrida Track and Field está chegando. É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã, concentração às 5h, na Rua Monitomé, número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora. Então bora, coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento. Corrida Track and Field. É você, sua garra e sua vitória. Oferecimento Eldorado. Em 2025, vem aí Eldorado 5.0. La Paloma Residência. Respira exclusividade, inspira viver. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique, venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser, a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux, cotas náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quem tem mais experiência, sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984-4244-43. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando o seu ambiente. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Uma cidade com 141 mil habitantes. Com um orçamento de 1,4 bilhão para administrar. Como melhorar a educação e aumentar o número de creches. Qual a saída para diminuir as filas e melhorar o atendimento na saúde? E o seu projeto para criar mais empregos em Três Lagoas? A segurança pública. Como torná-la mais eficaz? Por isso, a população quer saber quais as propostas dos candidatos para diminuir os problemas de Três Lagoas. O Grupo RCN traz para você uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da nossa cidade no RCN Notícias às 7 horas da manhã. No dia 11 de setembro, Juvenal Ferreira, do PRD. 18 de setembro, Cassiano Maia, do PSDB. 25 de setembro, Rui Costa Neto, do DC. 2 de outubro, Professor Vitor, do PSTU. Acompanhe ao vivo pela TVCHD, Cultura FM ou em nossas redes sociais. As eleições 2024 já começaram no Grupo RCN. O futuro de Três Lagoas está em suas mãos. Faça sua escolha, faça a diferença. Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827. 47 anos de Mato Grosso do Sul. Do agro, da indústria, da tecnologia, da celulose, do Pantanal, das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. O oferecimento é o Dourado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos somos mais saneamento. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Agora são 7 horas e 7 minutos. 7, 7. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. Gente, e encerrando a série de entrevistas com os candidatos da Prefeitura de Três Lagoas nas eleições deste ano, hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o candidato do PSTU, professor e doutor de História da UFMS, Vitor Wagner de Oliveira Neto. O primeiro entrevistado foi o Cassiano Maia, o segundo foi Rui Costa Neto, e hoje chegou a vez do candidato do PSTU, professor Vitor. Candidato, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, Totó, bom dia, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês, também com os ouvintes e os telespectadores, aqueles que nos acompanham aí. Vamos conversar hoje um pouco sobre o nosso programa. Perfeito, obrigado por ter aceito o nosso convite. Aqui comigo também a jornalista Kelly Martins. Bom dia, Kelly. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação. Bom dia, candidato, seja bem-vindo. Vamos lá, então, candidato. A gente já começa perguntando por que o senhor decidiu sair candidato ao prefeito de Três Lagoas e o senhor está preparado para administrar uma cidade tão importante quanto Três Lagoas, a terceira maior do Estado com uma arrecadação de 1 bilhão e 400 milhões de reais? Então, Ana, nós entramos... Não é de agora que a gente faz política não necessariamente eleitoral. Nós chegamos na cidade em 1998. Desde então, nós nos inserimos nos debates políticos locais de programa, de projetos de cidade. Atuamos em várias frentes de movimentos sociais em apoio a reivindicações variadas desde a ideia cumprida quando foram expulsos os moradores de lá a partir de projetos da universidade mas também como agente político, né? Cinturão Verde, as ocupações urbanas, plano diretor. Esse debate nós sempre fizemos como indivíduo mas também como agente político a partir do PSTU. O PSTU é um partido que tem 30 anos, né? Desde 1994 nós existimos. Aqui na cidade, desde que eu cheguei também, a gente criou um núcleo do PSTU e é a primeira vez que a gente lança a candidatura porque achamos importante também ocupar esses espaços. Ele não é o primordial para nós. Nós achamos que nós temos que atuar na organização dos trabalhadores e das trabalhadoras, nas reivindicações, reivindicações na organização coletiva mas também a eleição é um espaço importante que o trabalhador e a trabalhadora têm que ocupar. Então nós resolvemos lançar a candidatura nesse sentido, né? Para fazer o debate de uma outra cidade de transformações profundas que a sociedade está fazendo. Então o senhor decidiu sair candidato apenas para ocupar espaço e para apresentar e discutir as propostas que vocês entendem que é viável e não para ser eleito? Não, para ser eleito. Nós estamos no paro para ser eleito. Mas ser eleito com um programa para a classe trabalhadora. Não é eleição, ser eleito a qualquer custo com alianças esdrúxulas. Não. É para apresentar um programa e para ser eleito. Porque nós queremos chegar nos bairros, na população... O senhor está preparado para ser prefeito de Três Lagoas? Estamos preparados por essa história, né? Que eu narrei rapidamente aqui. Por nós estarmos atuando na cidade de alguma forma desde 1998, né? Nós estamos na universidade, a partir do curso de História, também pesquisando e fazendo projeto de extensão na cidade, pesquisando e conhecendo a fundo o que vem sendo essas transformações aceleradas na cidade. Então nós temos plenamente consciência de que estamos preparados, porque eu também não entro sozinho, né? Eu entro coletivamente com grupos que estão no partido ou fora do partido, mas que têm apoiado nossa candidatura, né? Certo. Candidato, diante desse preparo que o senhor tem mencionado, Três Lagoas recebeu muitos investimentos nos últimos anos. Caso o senhor seja eleito, de que forma o senhor pretende dar prosseguimento a esses investimentos? Isso será uma prioridade do seu governo? Então, os investimentos que têm ocorrido em Três Lagoas são, geralmente, com muito investimento público. Quando se fala de investimento privado em Três Lagoas, a gente tem que ter um olhar mais apurado o que é esse investimento privado. Porque uma isenção fiscal que você dá isentando de IPTU ou diminuindo ICMS ou outros ISS ou outros impostos é dinheiro público que vai para a iniciativa privada. Não é o inverso, dinheiro privado que vem para o público. É o inverso, porque você está abrindo mão de recolher impostos. Sem falar a bonança que é o BNDES com as grandes empresas. A Fibra, quando começou aqui, era mais de 50% de dinheiro público. Mas esse dinheiro não é revertido a partir do momento que elas geram empregos? A economia gira? É em termos, porque o emprego gerado geralmente é de muito precário, de baixos salários, porque fala que numa média é 3 mil e poucos reais o salário de Três Lagoas. Isso é a média. Mas quando você vai para o chão da fábrica, por que ali no Distrito Industrial tem uma rotatividade tão grande de trabalhadores? E geralmente trabalhadores muito jovens ainda em idade escolar que poderia estar fazendo um curso de graduação na universidade. Porque as condições de trabalho e salário são muito precárias. As pessoas moram na ocupação São João, na ocupação Guanabara, porque não têm condições de comprar uma casa própria e de viver dignamente. Então, o benefício fiscal dado a essas empresas não tem revertido na qualidade de vida dos seus trabalhadores. Então, nós temos que pensar isso. É lógico, nós vamos continuar desenvolvendo a cidade, mas com outro patamar. cobrando dos que mais têm para dar condições de vida para aqueles que mais precisam. Mas a gente está falando aí de investimentos públicos no sentido de obras de asfalto, drenagem, que são obras necessárias para o desenvolvimento da cidade. Como o senhor pretende trabalhar com isso na sua gestão, caso o senhor seja eleito? Nós vamos continuar, porque isso daí, fazer asfalto é uma condição essencial. É como água, como energia, mas que não chega para todos. Nós temos hoje cerca de duas mil famílias que não têm água potável em Três Lagunas. Nós estamos falando de água que é um bem essencial. Você vai na ocupação São João, na ocupação Guanabara, as pessoas dão jeito delas, mas não tem água potável. No Cinturão Verde, não tem água potável. Você não tem saneamento básico nessas regiões. Então, quando você fala de universalização, de saneamento básico, é vírgula. Porque aí, quando você vai nas periferias, você vê os problemas de esgotas correndo. E como o senhor vai resolver todos esses problemas, então, da falta desses investimentos que se são necessários? De onde o senhor vai arrumar recursos para isso? Com... Os recursos existem, né? Aonde que estão esses recursos? Nós estamos amarrados no orçamento, porque o orçamento do ano que vem foi aprovado agora a 1,4 bilhões e já está, de certa forma, destinado. No nosso programa está a consulta à população a partir dos conselhos populares. A população vai deliberar, vai decidir onde devem ser investidos os recursos. E para mais recursos, bom, você tem uma responsabilidade do governo federal e do governo de estado para repassas. Isso daí é de lei. Você continua para a educação, para a saúde... Ou seja, com o orçamento que o município tem, é o suficiente para fazer esses investimentos que o senhor está falando? É suficiente, mas só que tem mais. porque é muito mal arrecadado. É isso que eu estou falando. Nós temos que fazer uma auditoria para os contratos, tanto de doação de terras, para essas facilitações que tem para as empresas, mas também uma auditoria na prefeitura, porque, por exemplo, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, a Três Lagos tem cerca de 10 mil km², é maior do que Rio Verde, aqui do Mato Grosso, ou Dourados, e recolhe muito menos ITR. Então, o ITR é uma bonança para os donos de terras, porque não se paga. Paga... Três Lagos recolhe cerca de 1 milhão e 500 mil de ITR por ano. De IPTU, é 38 milhões. Por que que recolhe tão pouco, assim, quando Dourados, que é muito menor em território, recolhe mais de 10 milhões? Então, a gente tem que atuar aí, né? O ITR é um imposto que agora, ele foi municipalizado no sentido da operação dele, que o município, que antes era federal, então o município tem que atacar aí. É muito mal fiscalizado, né? As terras, então há uma, aí provavelmente, vários, problema de sonegação, mas problema também da própria prefeitura que não se, não se aplica para, não se dedica para recolher esse imposto. Por exemplo, e entre outras, nós pensamos o seguinte, que o imposto tem que ser progressivo. Aqueles que podem mais vão pagar mais, aqueles que podem menos vão pagar menos. Só aí a gente vai ter condições de implantar outros projetos essenciais, como por exemplo, habitação, A gente vai falar já já desses outros assuntos, Keryl. Candidato de investimentos, nós vamos para a educação. No seu plano de governo, o senhor menciona a necessidade da universalização da pré-escola e diminuir a invasão escolar no ensino médio. De que forma o senhor pretende resolver essa questão? Olha, hoje, nos seis, nós temos cerca de 90% das crianças acima de quatro anos nos seis. Então, aí não exigiria muito. Você tem que, sim, ampliar as salas de aula, construir novos seis em alguns pontos estratégicos, aparelhar melhor os que existem. Hoje, é inconcebível sala de aula sem ar-condicionado, nesse calor escaldante que faz em Três Lagoas. Então, isso a gente tem que resolver. Os professores, os profissionais da educação reclamam muito da infraestrutura nesses seis. Um problema é das séries ali, abaixo de quatro anos. Das crianças abaixo de quatro anos estão a creches, ou seis também, mas especialmente as creches. Por quê? Porque o município é obrigado por lei a partir de quatro anos. O que ele não é obrigado ele não faz pouco caso. Então, hoje nós temos cerca de 40% só de creches que atende abaixo de quatro anos. Nós temos que oportunizar às pessoas, os responsáveis a essas creches e vamos fazer. Inclusive, para mães, hoje nós temos muitas mães solos ou pais mesmo que querem estudar e não têm condições de deixar os filhos à noite, por exemplo, querem continuar o estudo. Não é creche noturna, mas espaços que acolham esse pai e mãe que querem voltar a estudar, fazer o ensino médio, concluir o ensino médio ou entrar numa faculdade. Isso é possível você adaptar esses espaços das escolas para acolher essas crianças e a gente tem experiências Brasil afora. Mas isso aumentaria o valor, o senhor fala até na necessidade de capacitação desses profissionais, aumentar o salário dos professores. De que maneira isso é possível? Já que o senhor fala de tantos investimentos que são necessários, inclusive na educação, vai ampliar mais vagas, horários, aumentar salário. De onde o senhor arrumaria tanto dinheiro para tudo isso, para educação? É isso daí, é prioridade. Qual que é a prioridade do município? A prioridade do município hoje é a bonança aos grandes empresários, isenção fiscal. Nós temos que recolher impostos. Nós temos que inverter essa lógica. Qual que vai ser a nossa prioridade? é o bem-estar, a qualidade de vida do trabalhador. Então, nós vamos atrás desses recursos a partir daí. Inverter o foco, porque hoje o centro de Três Lagos, o foco de Três Lagos é o capital e não o trabalho. Nós queremos mudar essa lógica, esse foco. O senhor também propõe a democratização da gestão escolar. Então, como o senhor garante essa eleição de diretores pelas comunidades escolares para que ela não se transforme em um processo politizado ou ineficaz? Eu acho que o processo politizado está agora. Por exemplo, na época de eleição a gente percebe muito isso. A prefeitura, geralmente, não só esse governo, mas nesse governo está muito escancarado isso, usa os contratos temporários, contratos precarizados no setor público, não só na educação, mas no setor público como um todo, como moeda de troca na época eleitoral. E também indicar diretor para a escola muitas vezes vai por aí. Por isso que a eleição é uma forma de democratização da gestão escolar e necessária porque quem mais conhece a escola é a comunidade escolar. Quando a gente fala da comunidade escolar é pais, mães responsáveis, estudantes e também professores e administrativos da escola. Nada melhor eles escolherem os seus gestores porque é isso, são profissionais que estão na escola e conhecem. Então, isso não é politizar porque aí você também tem a responsabilidade para essa comunidade e para essa pessoa eleita. E por isso que a gente coloca, inclusive, eleição com revogação a qualquer momento a mando da comunidade. Então, não é que você foi eleito por dois anos e fica lá e não vai ser removido. Não, se a comunidade achar que não está bem isso deveria ser na realidade para todos os cargos eletivos. Não está bom, vamos lá e vamos tirar e vamos trocar. Mas, nesse caso da escolar é isso. E vamos respeitar. Então, é balela candidatos que é da extrema-direita ou aliado à extrema-direita que é pela escola cívico-militar ou aquela coisa de escola sem partido vir falar de democracia escolar. na realidade eles querem fechar a escola nós não nós sempre defendemos isso como professor e formador de professores e também como ativista sindical nós sempre defendemos a democracia escolar. Vamos falar sobre saúde agora. O senhor propõe a regionalização das UPAs e a criação de mais unidades. Como que será o financiamento para essa expansão e quais são os prazos para isso caso o senhor seja eleito candidato? Então, como eu disse aqui no começo o orçamento para 2025 está de certa forma amarrado pelo orçamento aprovado mas nós achamos o seguinte que é possível e necessário ao menos mais uma UPA o prazo para te dar um prazo eu acho que a gente vai ter que no primeiro ano fazer esse trabalho de compreender a partir de auditoria compreender onde estão os gargalos a gente tem mais ou menos uma noção onde estão os gargalos de arrecadação para apresentar os projetos discutir com a comunidade a partir dos conselhos populares com as comunidades onde está mais carente e aí implementar o fato é não dá para uma cidade de 141 mil habitantes ter uma única UPA num bairro super povoado de difícil acesso tem um problema sério que nós vamos discutir provavelmente aqui da mobilidade urbana a pessoa sai lá do Paranapungá ter que ir lá para uma UPA a pé de bicicleta sei lá o que porque as pessoas não tem carro não tem transporte na cidade então nós temos que melhorar isso a distribuição e também os postos de saúde principalmente os hospitais eles tem que estar abertos para receber não é ficar jogando a pessoa do posto de saúde para a UPA para o hospital a saúde quando a pessoa procura a saúde pública ela tem um problema e cabe a saúde pública resolver dar uma destinação correta não ficar jogando a pessoa de lado para lado então a UPA é necessária e nós vamos fazer inclusive o senhor propõe ampliar o atendimento nas unidades de saúde mas qual que é a estratégia para fazer isso diante de tanta falta de médicos de profissionais então eu acho que a gente tem que ampliar é necessário ampliar o horário de atendimento porque hoje 24 horas é só UPA tirando os hospitais então nós temos que ampliar esses horários é possível pela jornada de trabalho inclusive reivindicada no setor administrativo do serviço público a jornada de trabalho redução sem redução de salário mas com rearranjos desses trabalhadores isso conversamos já com o sindicato e é possível fazer mas nós vamos ter que sim se a cidade cresce a cidade se amplia você tem que contratar mais trabalhadores você tem que abrir mais concursos e é necessário essa ideia de que tem um limite da responsabilidade fiscal tudo bem é de lei só que a gente tem que atacar por aí também a gente tem que questionar porque hoje se naturalizou então não pode contratar mas o senhor pretende ou o senhor infringiria a lei para poder fazer isso que o senhor quer não infringiria a lei mas nós vamos debater essa lei vamos debater nacionalmente e aqui também mas o senhor acha que é capaz de mudar essa legislação da lei de responsabilidade fiscal do cumprimento do teto é possível você fazer um debate inclusive no estado é possível você tensionar nacionalmente porque o que ocorre qual que é a maldade dessa lei que não pode contratar mais trabalhadores mas pode contratar empresas terceirizadas aí qual que é a jogada você contrata inclusive candidatos passaram aqui ah não nós vamos contratar clínica particular nós vamos pagar clínica particular nós vamos contratar terceiras ou seja não pode contratar trabalhador mas você pode contratar empresa mas aí o senhor teria que mudar a legislação uma coisa âmbito nacional nós estamos falando de prefeitura até mudar essa legislação nacional o senhor não conseguiria administrar a prefeitura e fazer tudo isso que o senhor está falando conseguimos sim é possível é possível com os trabalhadores que tem é possível você aumentar quando você aumenta a arrecadação você aumenta esse teto porque isso aí está ligado à arrecadação você aumentando a arrecadação você amplia essa margem do teto mas é uma tanto essa lei de responsabilidade fiscal que é uma herança lá do Fernando Henrique Cardoso como o teto de gastos que é do do TEMER e depois agora o arcabouço fiscal que é do Lula Alckmin é uma jogada para limitar o setor público e ampliar o setor privado no setor público que é a privatização das responsabilidades do Estado a gente tem uma pergunta inclusive sobre a questão de saúde já que nós estamos falando de saúde vamos ouvir aí a pergunta da nossa entrevistada meu nome é Rose sou aqui do bairro Vila Nova e eu gostaria de saber sobre os medicamentos dos postos de saúde como deveríamos fazer com tanta falta isso daí tem a ver com uma uma questão de recursos mas mais do que recursos é de administração mesmo né porque esses esses remédios essas verbas da educação vem muito amarrado já na lei né de certa forma o recurso da saúde já está previsto em lei padrão e também do SUS que é nacional então é possível você resolver esse problema administrativamente mas também com o investimento da prefeitura não é possível a pessoa está precisando de remédio e esse remédio não ter né na rede pública nós vamos ter que resolver esse gargalo administrativamente em contato com com o SUS nacional né governo do estado mas também localmente e as medidas específicas também candidato sobre a saúde mental a ampliação desse atendimento psicossocial na saúde pública de Três Lagoas de que forma o senhor pretende fazer essa integração então hoje Três Lagoas não atua assim tem os CAPS né CAPS 1 e CAPS 2 né mas os neurodivergentes geralmente são eles procuram a PAI a PAI ela é uma entidade filantrópica ela não é estado né mas como ela é a única que dá um tratamento específico para essas pessoas então acaba a prefeitura né abre mão dessa responsabilidade o estado abre mão e deixa para a PAI mas não a prefeitura tem que ter responsabilidade é lógico emergencialmente você vai ter que manter né recursos para a PAI no caso da é do setor público dos CAPS você tem que ampliar o atendimento mas também é qualificar melhor o atendimento né aqueles trabalhadores com formação adequada né e acompanhamento não só não é só um acompanhamento acompanhamento da pessoa que necessita do atendimento é da família nós temos nós fizemos uma reunião há pouco tempo com uma associação de famílias com pessoas neurodivergentes e uma das reclamações é essa né que fica o peso todo a família e geralmente a mulher mãe porque é isso né as responsabilidades com a sociedade machista é a mulher que que assume essa responsabilidade e o estado malemar dá assistência a pessoa neurodivergente nós temos que mudar isso você tem que ter uma rede de apoio a essa isso daí exige investimento mas não é é você mudar a lógica de tratamento porque é tratar a família porque a família precisa desse apoio porque muitas coisas se resolvem em casa que se você tem uma família preparada também uma vizinhança uma rede de apoio preparada você desafoga inclusive os CAPS você desafoga inclusive né esses setores que é necessário mas que então é um tratamento e uma atuação mais completa né e não tão direcionada tão somente a pessoa com necessidade sete e trinta agora sete horas e trinta minutos nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para continuar entrevistando o candidato do PSTU Vitor Wagner de Oliveira já já Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobe Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e Inovação na Palma da Mão RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora dia 10 de novembro a partir das 11 no Arena Mix venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários e o melhor você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores Toda renda será destinada a compra de poltronas para as enfermarias Informações pelo WhatsApp 99206-2604 Participe! Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall além de boxes para banheiros vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando o seu ambiente Prepare-se A corrida Track and Field está chegando É dia 3 de novembro Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada A largada é às 6h30 da manhã Concentração a 5 Na rua Monitomé número 231 Esquina com Oscar Guimarães Bem no centro de Três Lagoas Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça sua inscrição Corra para não ficar de fora Então bora Coloque seu tênis prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento Corrida Track and Field É você Sua garra e sua vitória Oferecimento Eldorado Em 2025 vem aí Eldorado 5.0 La Paloma Residência Respira exclusividade Inspira viver Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Oral Unique Venha viver de frente com Oral Unique Espaço Laser A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo Bolt Lux Cotas Náuticas Viva momentos inesquecíveis a bordo Mais uma do grupo RCN Juntos a gente faz a diferença 7 horas e 36 minutos 7h36 o nosso entrevistado do dia hoje é o professor de história da UFMS professor Vitor Wagner Neto de Oliveira candidato prefeito pelo PSTU candidato a gente fala agora sobre habitação e economia o senhor no seu plano de governo o senhor propõe lá a construção de mais moradias populares de que maneira essas casas seriam construídas e de onde viriam os recursos para a construção dessas moradias o pessoal que está nos assistindo só de de incentivos fiscais a renúncia da receita é de 21 milhões 780 mil em Três Lagoas isso anualmente só aí você vê o tanto de recursos nós teríamos mais é isso que nós estamos falando de onde vem os recursos é combater a renúncia fiscal nós temos uma experiência em Três Lagoas bom o projeto esse projeto nacional minha casa minha vida que existe ele tem vários problemas que é inclusive essa coisa do é centrado no enriquecimento de empreiteiras e não na solução do problema de habitação porque o problema de habitação não é só construção de moradia é importante vamos construir temos que construir tem projetos nacionais e estadual para isso mas o déficit habitacional não é só falta de casa é para quem se constrói Três Lagoas tem muita casa muito imóvel vazio e muita gente sem casa então isso é pensar a cidade como um todo então pensar a cidade é por exemplo ao mesmo tempo que se propõe construir 50 casas quase 200 apartamentos querem desalojar 400 famílias do Cinturão Verde a matemática a conta não vai fechar entendeu você tem cerca de bom pelos cálculos da prefeitura pelo levantamento acho que chega cerca de 10 mil famílias que declaradamente tem déficit habitacional aí você já quer jogar mais 400 famílias no olho da rua mais a ocupação Guanabara mais a ocupação São João a matemática não vai fechar nunca qual é a prioridade da cidade é favorecer os donos de terra as imobiliárias que constroem e querem pagar cobrar aluguel caro ou você quer mudar esse foco e ver mesmo a necessidade da população de habitação nós vamos construir e construir de acordo em diálogo com a população o cinturão verde vai permanecer não vamos construir apartamentos na Vila Piloto e no cinturão verde porque aquela área é sensível você tem uma APA área de preservação ambiental você tem o cinturão verde que é uma reserva também porque você tem ali nascente e já tem problema de esgoto que corre a céu aberto nos lotes do cinturão verde pelos problemas então essa ideia de que todo esgoto de Três Lagos é tratado é balela porque você tem isso você tem córregos o córrego do onça está totalmente poluído qual que é a previsão de construção de casas no seu plano de Glover já tem esse projeto aprovado nós vamos ver se dá para alterar isso talvez ao menos o local de construção nós vamos ter que alterar mas quantas casas o senhor pretende construir em Três Lagos se o senhor for eleito nós vamos ter que construir casas para acabar zerar o déficit habitacional então mais de 10 mil casas mas o déficit habitacional não é de 10 mil casas quantos são? entendeu? o déficit habitacional se você for replanejar o desenvolvimento urbano com 2 mil casas construídas você você resolve o problema mas aí não é só isso não é só a construção de habitação é você oportunizar outras formas de você atender as pessoas que não tem casa própria o senhor também prevê a revogação no seu plano de governo de leis que punem ocupações e também a revisão de concessão de terras públicas por quê? porque é uma farra hoje mais de 52% de Três Lagos o território de Três Lagos foi doado para empresas então chega uma empresa se você vai lá no distrito industrial você vê os barracões todos abandonados a empresa chega usa a isenção fiscal explora a mão de obra muito barata quando der o tempo dela ela vai embora e ainda vende o terreno então é desse jeito como foi a Mabel e vários casos o sistema S que está uma celeuma toda então para o empresário novamente você tem muita terra agora para o trabalhador ele precisa de um loja de 10 por 20 ah mas é uma dificuldade é difícil você ter que lotar três anos como está a ocupação oito anos a Guanabara para conseguir um lote agora a empresa vem antes de chegar aqui já tem tudo inclusive saneamento asfalto na porta é essa isso daí a gente vai ter que fazer uma auditoria ferrenha para ver como que como que está isso porque não é possível 52% do território ser dado de graça assim para as empresas sem um retorno eficaz né porque é o que nós estamos falando do desenvolvimento então nós vamos também essa lei que é uma lei punitiva que foi aprovado inclusive por um dos candidatos porque ele era vereador ele na realidade ele era da prefeitura secretário da prefeitura mas pelo governo atual que pune as pessoas que ocupa porque ninguém fica em barraco de lona três anos três anos e meio embaixo de barraco de lona porque está lá de boa porque é são duas situações porque o senhor está falando de revogar incentivos fiscais o senhor não vai acabar com o desenvolvimento da cidade revogando esses incentivos fiscais o senhor não vai atrapalhar o desenvolvimento de Três Lagoas porque por um lado a gente sabe que os incentivos fiscais são necessários para que as indústrias venham e geram empregos se o senhor acabar com os incentivos as indústrias não vêm e não vão gerar emprego o senhor defende os trabalhadores mas como assim se não vai ter as indústrias para gerar os empregos como defender os trabalhadores como equilibrar isso a empresa não procura Três Lagoas necessariamente porque tem isenção de impostos ela procura porque tem uma rede de ligação com as estradas mas sem os incentivos elas viriam viriam essa posição de Três Lagoas que Três Lagoas ocupa as empresas elas vêm também porque tem tem isso são maquiladoras essas empresas principalmente do distrito industrial são maquiladoras não dá para dizer que são indústrias mas se não fossem essas indústrias hoje as pessoas estariam desempregadas quantos mil empregos são gerados no distrito? mas estariam desempregadas pelo foco que a cidade tem que o governo tem por exemplo você sabe um lote de assentamento gera de um hectare gera muito mais emprego do que um hectare de eucalipto por exemplo de uma grande empresa o cinturão verde uma família ali que está consegue sem incentivo nenhum da prefeitura do estado que consegue produzir ela alimenta uma família de cinco pessoas e ainda uma família estendida então não é só indústria é lógico que é importante mas só que a indústria tem que vir com condições para com retorno de condições melhores para a população não é abrir toda a casa para a indústria sem um retorno é isso que nós estamos falando aí o senhor fala também dessa revogação de leis para as pessoas que ocuparam essas áreas o senhor está incentivando a ocupação de áreas públicas? não não estou incentivando mas porque o problema existe não precisa incentivar pessoas sem casa porque pessoas sem casa existem mas a partir do momento que o senhor está revogando uma lei que coíbe as pessoas que ocuparam áreas públicas de terem direito a moradia seria uma forma de incentivar quem ocupou uma área pública não, essa lei foi um tiro no pé do prefeito porque o prefeito aprovou em novembro de 2020 ou 21 pensando que as pessoas iam se amedrontar não é se amedrontar o que as pessoas tem medo é de não ter proteção aos seus filhos e elas foram e permaneceram então ela não resolveu o problema ela só agravou um problema porque é o seguinte que agora a prefeitura não tem como resolver porque se ele quer resolver o problema que é habitação para essas famílias essas famílias não podem entrar na fila da habitação porque tem essa lei então essa lei tem que ser tirada porque ela é só apenas punitiva ela não resolve mas a partir do momento que o senhor apoia movimentos que ocupam áreas o senhor não está apoiando incentivando isso incentivando o que? ocupação de áreas públicas não, as áreas não só áreas públicas áreas terra sem que não tenha o seu fim porque é constitucional toda terra ou ela é de moradia ou é de produção não pode ter terra terra não é poupança a pessoa tem lá tantos lotes no centro porque Três Lagos tem vários vazios urbanos por isso porque há uma a terra como mercadoria a pessoa fica esperando o momento de vender isso não pode o plano diretor a cidade tem que ser pensada para resolver esses gargalos esses vazios e aí não é incentivar se a pessoa precisa ela vai dar um jeito não cabe a nós irmos mas como o senhor vamos supor o senhor vai ser prefeito no ano que vem a pessoa ocupou uma área pública hoje a prefeitura entra na área justiça porque você não pode ocupar áreas públicas vocês apoiam esse tipo de movimento se o senhor for eleito o senhor vai apoiar essas famílias ocuparem áreas públicas o senhor vai deixar? nós vamos resolver o problema nós não vamos tirar com a polícia nós vamos desafetar essa área como é a área da São João é desafetar basta uma lei porque a lei é uma área pública basta uma lei na Câmara desafetando e resolvendo o problema fazendo ali uma regularização fundiária no local o senhor também fala sobre a criação de um plano de obras públicas para gerar o emprego então quais setores seriam priorizados? qual o impacto para o desemprego nessa questão então? olha obras públicas várias construção de creches de seis ampliação de escola de infraestrutura asfalto hoje Três Lagoas tem cerca de talvez 80% de asfaltamento de calçamento de ruas isso daí pensando de verba não é muito também de saneamento essas obras públicas quando operada bem operada pelo município você emprega muito porque o que emprega muito na cidade é construção civil ou obras de infraestrutura então isso daí também gera muito emprego como também gera muito emprego se você der incentivo para o pequeno produtor a prefeitura não chega no portal do FAIA não chega no 20 de março que são os assentamentos não chega no cinturão verde quando chega no cinturão verde é para despejar as pessoas você tem que ter incentivo para essas pessoas lá permanecerem e produzirem porque aí você está gerando emprego entendeu as pessoas não ficam na terra porque não tem condições de ficar na terra e nós temos que alterar essa lógica vamos falar um pouquinho sobre transporte público e mobilidade urbana candidata a criação de uma empresa pública estatal de transporte uma das propostas do senhor como que isso seria implantado na prática isso daqui é um é uma das coisas absurdas em Três Lagos que você não tem transporte público porque não dá para dizer que o que tem aí é transporte público depois de muito tempo eles colocaram algumas linhas de ônibus que não atendem a população você tem e o tal do subsídio você passa dois milhões de reais para a empresa para a empresa fazer o mesmo que é não atender a população isso não precisa né grandes sacrifícios para você perceber que é possível você ter um atendimento eficaz né de empresa pública ou mesmo privada mas nós defendemos que tem que ser uma empresa estatal né com menos recurso você resolver o problema inclusive com tarifa zero que a gente defende de não pagamento desse transporte e você tem aqui no Mato Grosso do Sul é Cacilândia né lá o transporte público é gratuito é uma pequena cidade mas vamos ver Uberlândia que é da quase duas cidades de Três Lagos também é gratuito é a Balneário Camboriú também é gratuito em transporte de qualidade né então e com menos recursos Balneário Camboriú é a mesma quantidade de população né mesmo tamanho de Três Lagos basicamente e com menos recursos então é possível só que aí é a administração dos recursos públicos né ao invés de você dar para o bolso do empresário você aplica naquilo que é é necessário né que é atender a população então nós defendemos sim uma empresa estatal de transporte coletivo para atender adequadamente a população né o mesmo com a construção de mais ciclovias na cidade também ciclovias porque aí tem a ver com mobilidade urbana mobilidade urbana não é só construção de ruas e asfaltamento de ruas isso daí é o básico é o mínimo e às vezes fazem errado também né como tem feito por aí que vai dar problema de alagamento né na próxima chuva porque aqui nós estamos cinco meses sem chuva mas na próxima chuva a gente vai ver então mobilidade urbana é isso é construção de vias mas vias adequadas como que você vai falar de mobilidade urbana na São João Paranapungá quem precisa usar cadeira de roda quem tem dificuldade de mobilidade que mobilidade urbana é essa é construir uma rampinha no centro né de acesso a calçada não mobilidade urbana é você pensar toda a cidade né transporte também ciclovia mas também transporte público você tem que dar opção pra pessoa né pra ela optar ah eu quero eu preciso ou eu quero ir de bicicleta eu quero ir de carro ou eu quero ir de ônibus o ideal é transporte coletivo e a bicicleta mas você tem que dar qualidade pra cidade pra essa pessoa circular porque senão é Três Lagos é assim quem pode vai quem não pode fica em casa porque é isso perfeito candidato nós já estamos chegando ao final da entrevista eu quero deixar os microfones abertos para suas considerações finais nós teríamos muito mais pra falar né mas é isso né professor fala muito também os jornalistas perguntam bastante né mas foi muito bom conversar com vocês conversar com o nosso público né uma questão que acho que ficou aqui quando perguntaram sobre as pessoas neurodivergentes a gente defende a partir de um diálogo com essa associação que nós conversamos de pessoas neurodivergentes um centro especializado multidisciplinar também é muito importante o CR centro de reabilitação também tem que ser estatal centro de reabilitação qualidade 4 então tem muitas coisas e a gente está aqui né em Três Lagoas nós lançamos essa candidatura para fazer esse debate necessário da cidade e venha com a gente né venha somar conosco a eleição não está definida né e mesmo a sua vida não está definida após a eleição nós continuaremos na luta nós continuaremos nos espaços necessários de Três Lagoas para fazer o debate da cidade para os trabalhadores e para os trabalhadores dia 6 vote 16 para a gente obrigada professor por ter aceito o nosso convite para participar obrigado Kelly também né pela participação e hoje a gente encerra então gente essa série de entrevista com os candidatos a prefeito de Três Lagoas né de uma maneira democrática abrir um espaço aí para que os candidatos apresentassem as suas propostas né para que conversassem com os eleitores e é isso você que está em casa você que está nos acompanhando decida agora né qual aquele que você entende que é melhor para administrar para governar Três Lagoas 7h53 lembrando gente que neste final de semana nós vamos ter uma cobertura especial aqui no grupo RCN de comunicação das eleições no domingo vamos estar aqui inclusive no RCN notícias com uma programação especial logo cedinho com toda a nossa equipe participando trazendo informações direto das ruas da cidade e na apuração também então vocês vão ficar sabendo em tempo real tudo que vai estar acontecendo aqui em Três Lagoas no domingo de eleição inclusive com o resultado em primeiríssima mão então a gente já convida você para ficar nos acompanhando pela rádio pela TV combinado 7h53 vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicoab Metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicoab Metalcred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicoab Metalcred é mais que uma escolha financeira já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques a Ruiz Climatização tem a solução que você precisa implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes com técnicos altamente capacitados a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas com atendimentos emergenciais em até 72 horas agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 47 anos de Mato Grosso no Sul do agro da indústria da tecnologia da celulose do Pantanal das oportunidades 47 anos de Mato Grosso do Sul oferecimento Eldorado Brasil eficiente e sustentável IMS Pantanal juntos somos mais saneamento iniciativa grupo RCN orgulhosamente sul-mato-grossense Juntos a gente faz a diferença RCN Notícias 7 horas e 56 minutos agora 7 e 56 a gente fala agora sobre sinalização viu gente atenção quem transita pela avenida Custódio Andres aqui em Três Lagos tem motivo para comemorar pois a via passou por melhorias e recebeu uma nova sinalização o Sidney Cardoso tem mais informações quem passou pela avenida Custódio Andres em Três Lagoas notou que a via está recebendo melhorias por anos moradores e motoristas enfrentaram transtornos devido ao estado precário da via um vídeo divulgado por um morador do Jardim Eldorado mostra como era a situação antes muita poeira e falta de sinalização motoristas, ciclistas e pedestres que transitam pela avenida Custódio Andres entre a rotatória do Novo Oeste até o Jardim Primavera vão poder contar com a sinalização e melhoria da via o autônomo Rodrigo Cavalcante morador do bairro Jardim Eldorado há 5 anos vive em uma casa em frente à avenida segundo ele as melhorias da via vão facilitar a vida dos motoristas além de reduzir a poeira melhorou muito a movimentação já é bastante por causa da Custódio Andrius e a poeira era demais o prefeito veio e jogou isso aqui que está melhorando muito e segundo ele disse que o ano que vem saiu asfalto aqui ligando a BR-262 mais 1.200 km mais 1.200 metros de asfalto carro, caminhão de empresa caminhonete de empresa é intenso é o dia inteiro agora vai ficar bom diminuir a nossa poeira porque olha está difícil equipes de infraestrutura da prefeitura estão instalando sinalização vertical e horizontal como placas e faixas nas lombadas conhecidas como quebra-molas além disso esse trecho na avenida Custódio Andrius também está recebendo revestimento asfáltico o que está contribuindo significativamente para a redução da poeira as obras começaram nesta segunda-feira e de acordo com os profissionais envolvidos a previsão de conclusão é até o final desta semana atenção os condutores de Três Lagoas que trafegam por essa via bastante atenção porque o pessoal está fazendo a sinalização está em obra é importante que as pessoas tenham cautela ao transitar por essa via são 7 horas e 58 minutos 7 e 58 nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo pela tua companhia pela tua audiência muito obrigada pela tua participação a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias um excelente dia para você Apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para Condomínio 9 e 4h30 www.nass.org